O ano de 2024 trouxe diversos jogos free to play para que a gente possa se divertir E hoje a gente vai estar falando sobre o First Descendant Que eu acredito que seja uma das maiores surpresas desse ano também na categoria free to play de looter shooter Então galera, eu sou o Manu Imp, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já conto com a sua inscrição e o seu likezinho e o seu comentário Tá jogando o First Descendant? O que você tá achando desse jogo? Fala pra gente aí que nós queremos saber, tá? O shooter, pessoal, pra quem não sabe, é basicamente um jogo de tiro de loot Você vai farmar, matar monstros, ficar mais forte, matar bosses, matar wave de monstros e por aí vai Só que o First Descendant tem uma pegada bem da hora que é muito relacionada com Warframe, Destiny, Anfim Só que nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o porquê que eu gostei tanto desse jogo, vamos lá Então galera, enquanto vocês verem essa gameplay que vai estar rodando de fundo pra vocês Que foi retirada da Twitch, a gente tá jogando o First Descendant todos os dias lá na Twitch Inclusive, se você quiser acompanhar, quiser saber mais, a gente tá jogando com a personagem Gley Que é uma personagem de sangue, que ela usa frenesia e coisas desse tipo Parecido um pouco com o Berserker, mas ela tem uma pegada muito legal também Ela tem um Devil Trigger e tudo mais Mas bom, vamos pro que importa, né? Vocês querem saber o porquê que eu gostei do Anfrey, né? Quais são as primeiras impressões que a gente tá tendo sobre esse jogo aí? Essa gameplay que vocês vão estar vendo, provavelmente ela vai ter alguns probleminhas de questões de renderização Já falo isso por causa que é uma gameplay que eu retirei da Twitch, tá? Eu não sei porquê a Twitch tá dessa forma, eu não sei porquê que ele não tá deixando 1080p ainda as paradas Mas infelizmente perde um pouco a qualidade, eu peço desculpas pra vocês desde já Mas o importante é que a opinião não vai mudar, tá bom? Bom, galera, o First Descendant, eu vou fazer esse vídeo mais como se fosse uma conversa com vocês Falando a respeito dele, igual eu falei pro pessoal em live, né? Eu tô jogando ele, mas eu não estou comparando ele com os outros jogos demais do mercado de looter shooters Por quê? Porque eu tô jogando ele da maneira que o First Descendant é pra jogar Não é pra mim jogar ele comparando com o Dash, não é pra mim jogar ele comparando com o Airframe Pra saber qual que é melhor, qual que é pior e por aí vai Eu tô jogando ele como um jogador que amava Anfrey, né? Eu sei que muitos de vocês não amam Anfrey, muitos de vocês não gostam de Anfrey Mas o Anfrey, querendo ou não, ele ia ser um looter shooter Que basicamente ele ia revolucionar esse mercado de jogo em questões gráficas Em questões de gameplay, em questões de RPG, que era super divertido Tinha diversos elementos de chain elements ali, né? Que a gente tinha uns bonecos que faziam reação em cadeia, funcionando em sinergia e tudo mais Então, isso é um tipo de coisa que eu adorava nessa questão do Anfrey E o First Descendant, ele tem essa pegada pra mim Então, até agora, o jogo tá sendo uma das maiores surpresas pra mim em questão de free-to-play Porque ele tá suprindo toda essa falta que eu tive sobre o Anfrey E isso tá fazendo com que eu adore cada vez mais o jogo Tanto na perspectiva de narrativa, lore do próprio game É muito similar em relação a isso daí E ao mesmo tempo, na gameplay, né? Frenética, rápida Os personagens têm uma temática super legal Lembram muito, né? Alguns mechas do próprio jogo lá em específico Por exemplo, como a Bunny Ela lembra muito aquele mecha de veneno rápido que a gente tinha no Anfrey A forma que ela corre, né? A forma que ela joga Só que não é de veneno Ela é de raio E os outros personagens possuem elementos A gente tem o Blair, a gente tem a Glade, a gente tem o Ajax Que são, assim, personagens temáticos super bacanas Então agora eu quero trazer um ponto pra vocês Do porquê que eu estou jogando esse jogo E até quando eu vou jogar Pra ser sincero pra vocês Bom, a pergunta do porquê eu estou jogando É que de fato o jogo é muito divertido, pessoal Eu já passei horas e horas jogando ele E quando você menos espera Você já gastou duas, três, quatro horas ali, tá? Então assim, o jogo é muito bem construído Ele vai te prender Ele tem as boss fights super legais O tema das boss fights são super bacanas Tem uma variedade de mobs gigantesca A gente tem diversas áreas Pra gente poder estar visitando no mapa Se eu não me engano Acho que são um total de dez áreas Ou oito Entre oito a dez áreas Acho que deve ser nove Eu não me lembro de cabeça quantas que é Que eu mostrado pros meninos na live ali Variação de arma Variação de módulos pra você equipar suas armas Módulos pra você equipar seu personagem Sistema de builds que você pode estar fazendo Pro seu personagem Você pode fazer uma canhão de vidro congelante Com damage over time Você pode fazer uma canhão de vidro congelante Com chain lightning Você pode fazer uma canhão de vidro Puro gelo pra você bater Controle de grupo E por aí vai, sabe? Tem diversos tipos de gameplay que você pode estar fazendo E o melhor de tudo É que cada boneca em si Tem um sistema de habilidade específico Então, por exemplo Se você quiser fazer Builds de cooldown reductions Ou, por exemplo Builds que recarregam o seu A sua barra de mana Que é aquela barra azul Que vocês estão vendo na tela da bunny Por exemplo De maneira mais rápida Pra você fazer ficar duradouro A questão da habilidade que você utiliza Porque, por exemplo Aqui não sabe Se a bunny tem uma passiva elétrica E se você usar a habilidade C dela Dela correr junto com a V Você fica soltando mais cadeia elemental elétrica Que vai ficar pulsando cada vez mais rápido Então, por exemplo Tem como você fazer com que esse tipo de habilidade Se estenda Você pega um nó Um módulo, por exemplo Que cada vez que você bater no inimigo Com dano elétrico A barra fica subindo Então, você ativa o correr Fica, tipo Dá pra você fazer diversas Coisas legais Em sistema de build do jogo Até agora, tá? Inclusive, eles soltaram Um roadmap Que eles vão estar fazendo Um roadmap até dezembro desse ano Se eu conseguir achar na internet ainda Eu vou colocar pra vocês A publicação deles aqui do Twitter Nesse momento Que vocês viram eu falando disso, tá? Então, é só vocês olharem Pra telinha aí Mas o intuito desse jogo, galera É que, tipo Ele é feito pra você jogar solo Ele é feito pra você jogar em grupo E ele é totalmente free to play Ele não tem nada de pay to win Eu não sei por que vocês chamam esse jogo de pay to win Eu não sei qual é o tipo de parâmetro Que vocês utilizam pra ser um pay to win Mas eu vou mostrar pra vocês aqui também Uma questão de... Uma visão minha diferente, né? Por exemplo Eu não sou jogador de Warframe E aí, eu quero trazer pra vocês agora Um outro tópico O porquê que a galera tá chamando esse jogo de pay to win Vamos lá Basicamente, pessoal A galera da comunidade que tá jogando o First Descent Ela tá um pouco dividida Entre jogadores de Warframe E jogadores de Destiny Por que que eu digo isso? Porque o próprio Humphrey não tem comunidade, né? Ele não tem jogadores assim como eu Que ficaram viúvos do jogo E que gostavam bastante do game E queriam alguma coisa bem próxima a ele pra jogar Então, algumas pessoas dessas comunidades Pelo que chegaram na minha live E vieram falar Começaram a atacar o jogo de maneira gratuita Soltar a rage em cima do jogo de maneira gratuita Chamando o jogo de pay to win Que não dá pra você fazer nada Pay to play Que você não consegue jogar E por aí vai Só que aí eu parei pra analisar um pouco Por que que estão falando isso? Eu fui um pouco mais a fundo Em pesquisar a questão do Warframe Como eu não sou um jogador de Warframe Como eu não tenho conhecimento Sobre o mercado de Warframe Eu fui dar uma olhada Normal, a gente precisa fazer um vídeo A gente precisa ver se a nossa Opinião Ela tá muito bem construída aqui Pra poder passar pra vocês, né? Isso é completamente normal E aí eu fui a fundo, né? Procurar Então o pessoal fala Que o Warframe era pay to win Por quê? Porque você consegue comprar os Warframes Antes de você farmar Pra você levar o tempo Por exemplo, você gastar um tempo ali Esperando o boneco ficar pronto Então a gente precisa traçar uma lógica De duas maneiras aqui Se o Warframe funcionava dessa forma E o First Descent funciona dessa forma Isso seria pay to win Você comprar um boneco Pra você se divertir O jogo não tem PvP O jogo não tem competição no PvE O jogo não tem nada Ele simplesmente monetiza A sua questão de tempo Então a gente poderia dizer Que o jogo trabalha Com a questão de FOMO, né? Vamos falar assim O cara não quer ficar de fora Tá todo mundo jogando com a Gley Ele quer que vai lá e compra a Gley Pra ele jogar Isso seria até Assim, mais lógico Você falar Do que chamar o jogo de pay to win Porque o jogo não vende armas O jogo não vende nada do tipo Ele só vende coisas Que aceleram o processo De você craftar alguma coisa Então pra quem joga Warframe E estiver vendo esse vídeo Aqui do canal E vocês entenderam O que eu tô falando A questão O ponto aqui é Warframe faz a mesma coisa Ele monetiza A questão do tempo Ele monetiza você Encurtar o prazo das coisas Pra que você consiga De maneira mais rápida É onde muita gente fala Uma vez escutei Do meu próprio amigo Epic Que você só compra Os Warframes Se você quiser Todos os Warframes Do jogo Com exceção Warframes Legacy Você consegue farmar Dentro do jogo Porque se eu não me engano Warframe Legacy Lá que o pessoal Falou pra mim na live Inclusive Eram Warframes Que sim Eram edições Que já passou Não tem como mais Você ter isso daí Enfim Você comprar ali uma conta E por aí vai Mas tipo Não tem nada De pay to win Nesse jogo Entendeu gente Não adianta você chegar ali Caixar E você pronto Você vai ficar forte Em First Descent Tá Então para com essa nóia Tá Tira isso da cabeça Jogue Tire suas conclusões E não caia na lábia Da galera que tá falando Que esse jogo é pay to win Não tem nada de pay to win Aqui Por incrível que pareça O jogo é da Nexon E por ele ser da Nexon A gente já fala assim Meu Deus É pesado né Vai ser pay to win Até o talo Não Não é Tá ligado Por incrível que pareça A gente pode falar Não é Não tem nada de pay to win Só que As coisas são muito caras E o jeito que a Nexon Ela fez Ela amarrou os pacotes De calibre Que são os pontos Que você utiliza Por exemplo Para comprar Skins Coloração Os descendentes Coisas desse tipo Você acaba precisando Ter que comprar Mais de um pacote Ou pacote mais caro Isso vai acontecer Caso você queira Tá Então assim É uma monetização chata Porque Toda monetização De jogos Que vem da Ásia Basicamente são assim Eles não permitem Você colocar Uma quantidade de moedas Que você quer Eles colocam Um pacote menor E um pacote maior E o personagem Que você quer Fica entre esses dois pacotes Para que você compre O primeiro duas vezes Ou você compre O pacote maior E fique com uma gordurinha De sobra ali De calibre Para você gastar Alguma outra coisa É assim Que tá funcionando A monetização Desse jogo Nada de pay to win E nada que vai te atrapalhar Bom Todo lado bom da história Também tem um lado ruim Da história Uma das coisas Que eu não gostei Em First Descendant Mas ele herdou isso Do Warframe É a questão de tempo Que você leva Para craftar utensílios A questão dos descendentes Você levar por exemplo 48 horas Para você craftar um boneco Depois que você farma Todos os módulos As questões de ecos Que você precisa Os itens Para você craftar Esse personagem E tudo mais Não tem problema É um jogo de RPG É um jogo de loot É um jogo de farm A gente até entende isso daí Só que tipo Para você Você fazer esse mesmo procedimento Para mim Em utensílios Com personagens Eu não gostei tanto Mas isso não é nada Que vai atrapalhar a gameplay Não é nada Que faça assim Meu Deus O jogo Vou parar de jogar Não gostei disso Vou pular fora Não gente Calma Não precisa ser extremista Dessa forma Eu falei para a galera Em live Uma coisa que eu odiei No jogo Que é a questão De quando você vai Craftar utensílios O que são esses utensílios? São módulos Por exemplo Que você utiliza Para você passar Uma arma sua De nível Porque quando a gente Crafta As armas supremas Basicamente A gente precisa Fazer com que Você pega uma arma De nível mais alto E transfira o nível Dessa arma Para sua arma suprema Porque ela não é dropável Ela é craftada E você precisa Ficar fazendo isso Diversas e diversas vezes Para que você possa Sempre ter uma sua arma Suprema mais forte Então por exemplo No caso inicialmente Eu fiz a thunder cage Que é uma Submetralhadora Elétrica Que ela tem reação em cadeia Ela explode os inimigos A meia volta Para eu ter que upar ela Por exemplo Eu tive que craftar um item Esse craft de item Ele leva 10 minutos Tem um outro item Que você vai mexer Na especialização dela Que você crafta esse item Leva uma hora Para esse item ser feito Depois tem um outro item Que leva 3 horas Para você ser feito Para você mexer Em um outro lugar da arma Aí você fica assim Nossa cara Não dá para mim Ficar mexendo o tempo todo Lógico Você vai falar assim Mas poxa Imp É só você pegar E ir jogar alguma outra coisa Porque ele como é um jogo online E você vai sair do jogo Ele vai ficar craftando E depois você volta Ou você deixa tudo Fazendo de madrugada Sim, é uma opção Por isso que eu falei para vocês É adaptável Não é algo extremista Mas é algo que eu acho Que assim Me incomoda São coisas que Eu acredito que Num jogo desse aqui Não precisaria disso Se você já está levando Um tempo absurdo Para você craftar Um descendente Por exemplo Igual faz no Warframe Não tem porque Você levar 30 minutos Para você craftar Um itemzinho ali Que esse itemzinho É só para você Transferir um level Da arma Então assim São coisas relevantes Coisas que você se acostuma Você se adapta Nada que vai estragar Mas eu acho que é um ponto negativo Na minha visão De jogador de RPG Sou novo Em jogos de luter shooter Vale ressaltar isso Para vocês Então assim Não estou crucificando O First Descent Por causa disso Muito pelo contrário Esse foi o único ponto negativo Que eu achei aí Em relação até agora Do jogo Pelas primeiras impressões Que eu estava jogando Bom galera Esse vídeo aí De primeiras impressões Do First Descent Nosso Espero que você tenha gostado Se você tiver alguma opinião Bem parecida com a minha Deixe nos comentários Eu sou um cara Que ama Anthem Eu tenho até hoje De vez em quando Eu reinstalo Para jogar o modo história É um jogo incrível O First Descent Ele supriu para mim Essa falta De que eu fiquei Essa saudade Que eu tive Do Anthem Porque foi um jogo Assim que quando eu joguei Pela primeira vez Eu falei Meu Deus Que jogo foda E o First Descent Ele está proporcionando Para mim Tudo isso daí É uma coisa muito boa Que está acontecendo Com o game Então esse vídeo De primeiras impressões Que eu trouxe para vocês É realmente uma Primeiras impressões Não é um vídeo Totalmente bem construído É uma coisa que eu passo Para o pessoal na live É uma opinião Que eu jogo para a galera Na live Eu queria trazer isso Para vocês aqui Porque eu sei Que muitos de vocês Vão lá Me perguntam Muita gente nova Vai lá e me pergunta E esse vídeo Basicamente vai ajudar A galera a entender O porquê que eu gostei O porquê que eu estou jogando Até quando eu vou jogar Isso não dá para dizer Para vocês Até quando eu vou jogar A gente não sabe Mas é que nesse momento O jogo Ele está Muito bacana Muito divertido De jogar Então eu acredito assim Esquipam Não dê Não dê embope Para essa galera Falando que esse jogo É page to ink Não sei o que Gente não tem nada disso O jogo não vai estragar Sua diversão Muito pelo contrário O jogo está Muito muito bom Em tudo Que ele está fazendo Até agora Realmente A Nexon Ela se superou Nesse jogo aqui Ela tem como Que eu falo Esse jogo tem como Que eu falo Tempero Tá ligado Ele tem o suco É uma coisa que Você entra no game E você fica horas e horas Jogando ali Não tem como Tanto que quando o servidor cai A galera já fica doida Meu Deus do céu O servidor caiu Eu quero jogar O jogo está muito divertido Então é isso que vale Bom galera Então esse é o video Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Deixe nos comentários Qual é a sua opinião De primeiras impressões Sobre o First Descendant Você teve a mesma visão Que a minha Você gostou Concorda ou não concorda Com alguns pontos Aqui do vídeo Deixe nos comentários Vamos trocar uma ideia Saudável E qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre o game Vou estar trazendo também Alguns vídeos de dicas Para vocês aqui Ao decorrer da semana Da frente Não são vídeos Extremamente completos Não são vídeos De guia de dungeon Boneco Coisas desse tipo São guias do jogo Dicas que assim Eu aprendo na live Que eu acho Que são muito válidas Trazer para vocês Que vai agregar bastante Na hora de vocês Se divertirem Então qualquer dúvida Deixe nos comentários E até a próxima A gente se vê Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma